Em 200 metros, vire a direita para permanecer na estrada Corvo Branco E o pai acha que é só asfalto, Mati Não, Mati, só tá andando no asfalto, olha aqui Olha o sabão ali na frente, olha a roça doutorado Vire a direita para permanecer na estrada Corvo Branco Olha o mata-boi aqui, olha, passar o mata-boi Olha o boi ali Olha, andando no meio das roças aqui Como é que eu subo, sem ter o meu 4x4? Continue em estrada Corvo Branco por um quilômetro e meio Isso que ele falou, não, é tudo asfalto Olha a maçanheira, que lindo É, uma plantação de maçã Olha, aqui é um subidão que tá, se perder o trilho Vai lá, né? Controle de tração ali, não para de piscar É bom que se ficar, a Mati falou que empurra Olha o sabão aqui, olha O que? Olha o outro mata-boi Eu acho que tá bom, eu quero te Não, isso aqui é a primeira pousada Ah, isso que o pai falou, não, só asfalto Você viu que é bomba lá na porta com uma porteira tão bonita ali Aí o pessoal fez a fogueira ali, olha Nessa casa aí Que linda Tudo comendo pinhão lá, fogueira, de certo Você viu o portão de terra que fizeram? É que tá vindo um carro lá agora Vou segurar pro carro passar Olha, só passa um carro na estrada Agora a gente vai O farol até acendeu Vamos mais pra frente Cuidado as nuvens Ainda não, passamos já não Não, passamos já Não, passamos já Entrou bastante, né? Ontem não parecia que a gente entrava com um monte Mas entramos aqui Já estamos no meio da nuvem agora Mais um Mais um Pegando o chão Deixa eu fechar aqui Vou fechar o espelhinho e agora abrir, ó Não passa A lagoa É bonito aqui pra cima Cheio de terreno que é pousada Chalézinho pra alugar Não, a casa tá ali, ó Ah, não Mais pra frente Mais barato Esse aqui é o nosso vizinho, né? Em 200 metros Seu destino estará à direita Esse aqui é o vizinho Sabe que você tá já muito longe Tô passeando Eu vou chegando pra hoje Tô indo abrir a porteira Seu destino está de... É o... pode deixar Tá aqui o cravo Tu tá abrindo a porteira Tá aqui E aí depois que o portão eletrônico abriu Chegamos na casinha Ó, tá tudo Meio da nuvem Ó, está do carro Lama pura A gente foi em três cachoeiras hoje O Mati já fez a xepa A varanjinha Não dá pra ver nada No vale Mas lá tem um... Paredão É isso aí Tchau 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 Tchau